Olá, bom dia pra você! Faltam quatro dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A delegação brasileira vai competir em 35 modalidades e 25% dos atletas são das Forças Armadas. A operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública prende mais de mil pessoas que cometeram crimes contra crianças e adolescentes. E ao vivo, as últimas informações sobre a recuperação do presidente Jair Bolsonaro. Ele teve alta nesse domingo e já está em Brasília. Segunda-feira, 19 de julho de 2021, o Brasil em Dia está começando. Agora, 8 horas, estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do hospital e já está em Brasília. Ele ficou internado em São Paulo entre quarta-feira e domingo. Ao vivo do Palácio da Alvorada, a repórter Ana Luíza Prazer tem mais informações pra gente. Bom dia, Ana Luíza! Bom dia, Renata! Bom dia pra todo mundo que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro disse que já retorna hoje aos trabalhos lá no Palácio do Planalto. Por enquanto, ele está aqui na residência oficial no Palácio da Alvorada. Mas o presidente Bolsonaro recebeu alta ontem pela manhã do Hospital Vila Nova Estar, em São Paulo, onde estava internado desde quarta-feira para tratar uma obstrução no intestino. O presidente embarcou de volta à Brasília e chegou no início da tarde de ontem aqui no Alvorada. Antes de retornar, ele conversou com jornalistas lá em São Paulo e disse que hoje vai se reunir com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Vamos ouvir. Vamos conversar com ele. A questão da Covid, né? Todo mundo está preocupado, obviamente. Mas estudei, agora tive acesso a estudos do CDC, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. O que mais mata de Covid, em primeiro lugar, é quem está com obesidade. Em segundo lugar, quem está tomado pelo pavor ou pelo pânico. Lembra que eu falava lá atrás? Temos que enfrentar? É um problema, temos que enfrentar, não temos alternativa. Renata, nos dias de internação, o presidente Jair Bolsonaro despachou do hospital juntamente com a equipe de governo. Inclusive, um decreto assinado por ele foi publicado hoje no Diário Oficial da União, que cria a rede federal de gestão e de incidentes cibernéticos. A medida é para prevenir ameaças e aumentar a segurança das informações dos órgãos e entidades do governo. Após a alta, o presidente segue em acompanhamento médico. Ele deve continuar seguindo uma dieta e precisa também fazer exercícios físicos, como caminhada. Eu volto com você aí no estúdio, Renata. Tá certo, Ana Luísa. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo. E o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, se recupera de uma angioplastia para a colocação de estente. No último sábado, o ministro esteve com a família em Porto Seguro, na Bahia, passou mal, foi socorrido no hospital Luiz Eduardo Magalhães e depois transferido ao hospital Sobrasa, onde realizou o procedimento para desobstrução arterial. Rogério Marinho recebeu a alta, passa bem e permanecerá os próximos dias descansando em Porto Seguro. Economia. O Tesouro Direto, programa da Secretaria do Tesouro Nacional, permite a compra e venda de títulos públicos federais por pessoas físicas através da internet. E o sistema ganhou uma nova funcionalidade. Agora, o investidor poderá resgatar títulos e receber o dinheiro no mesmo dia. Com o Tesouro Direto, pessoas físicas podem comprar títulos públicos pela internet após receber uma senha do banco ou corretora que costuma usar. É uma forma facilitada de investimento, que dispensa intermediários como gerentes bancários. Na prática, é como se a pessoa estivesse emprestando um valor ao governo federal. E na data combinada, recebe o dinheiro de volta. A correção varia de acordo com o título comprado. Qualquer pessoa que possua CPF e uma conta bancária pode investir. Com R$ 30,00, já é possível fazer uma aplicação. A partir do dia 13 de setembro, o Tesouro Direto vai contar com uma novidade. Antes, ao solicitar o resgate, o dinheiro só caía na conta no dia seguinte. E para pedidos após as seis horas da tarde, o dinheiro só era liberado depois de dois dias. Agora, o investidor recebe no mesmo dia, se pediu resgate até a uma hora da tarde. A medida busca aumentar a liquidez e atrair aqueles clientes interessados em investir no mercado de títulos, mas inseguros por falta de conhecimento no assunto. Você consegue com pouco dinheiro acessar esses investimentos. Dá para fazer pelo aplicativo do seu próprio banco, que você já está acostumada, ou pela corretora, até mesmo pelo portal do Tesouro Direto. Por oferecer flexibilidade e opções variadas para diferentes perfis de investidores, o Tesouro Direto tem atraído cada vez mais clientes. Em maio, foram mais de 1 milhão e 520 mil investidores ativos. Mesmo com a pandemia, houve um aumento de 5% em relação a dezembro de 2020, o maior número de usuários desde 2005. Um total de 2 bilhões e 120 milhões de reais investidos. E 66% são aplicações de até mil reais. Para investidores que estão querendo formar sua reserva de emergência, para investidores que querem melhorar sua aposentadoria. Reforço importante na produção de vacinas contra a Covid-19. A Fundação Oswaldo Cruz recebeu neste fim de semana mais uma remessa de ingrediente farmacêutico ativo. O insumo chegou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Essa entrega permitirá a produção de cerca de 10 milhões de doses de vacina AstraZeneca Oxford no Instituto de Tecnologia em Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que autoriza estabelecimentos que fabricam vacinas veterinárias a produzirem imunizantes e o ingrediente farmacêutico ativo IFA contra a Covid-19. O objetivo, segundo o governo, é aproveitar toda a estrutura dos parques industriais brasileiros no enfrentamento à pandemia. E ainda falando de vacinas, para que todos os brasileiros acima de 18 anos recebam as duas doses contra a Covid-19 até dezembro, estados e municípios precisam seguir o planejamento, segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que cumpriu a agenda no Mato Grosso do Sul na última sexta-feira. O Brasil tem mais de 600 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 contratadas, o suficiente para vacinar toda a população acima dos 18 anos até o fim do ano. Mas, para isso, segundo o ministro da Saúde, é preciso que todos sigam o que foi pactuado pelos estados, municípios e pelo governo federal. Devemos seguir juntos. E, em relação à campanha nacional de imunização, se cumprir o que foi pactuado na tripartite. Não podemos ter municípios criando regras próprias, escolhendo subgrupos diferentes para vacinação. Marcelo Queiroga deu a declaração durante visita ao Mato Grosso do Sul, estado com a imunização mais avançada no Brasil. A nossa campanha de vacinação a nível nacional é a maior campanha de imunização contra a Covid-19 pública do mundo. O ministro também lembrou que as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, as duas com registro definitivo pela Anvisa, já fazem parte do Programa Nacional de Imunizações, o que vai trazer economia ao Estado brasileiro. Essas vacinas estão incorporadas ao SUS e sua incorporação no horizonte de 5 anos representa uma economia de cerca de 150 bilhões de reais para o Estado brasileiro. Momento Saúde Vamos ver agora como está a vacinação pelo Brasil? Vamos lá, olha, os números mostram que até agora foram distribuídas para estados e municípios e o Distrito Federal mais de 154 milhões 710 mil doses de vacinas. Dessas doses, 124 milhões 113 mil 911 foram distribuídas. 90 milhões 123 mil 545 pessoas receberam a primeira dose da vacina e o número de pessoas que receberam as duas doses da vacina ou a dose única é de 33 milhões 990 mil. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública coordenou a Operação Acalento entre 4 e 16 de julho para combater crimes contra crianças e adolescentes no país. Mais de mil pessoas foram presas com o apoio das polícias civis do Distrito Federal e outros 26 estados. Mais de 7.500 agentes da Polícia Civil participaram com o apoio do Ministério da Justiça e ação integrada com outros estados. Essa ação coordenada pelo Ministério da Justiça, ela foi coordenada em âmbito nacional. Foram as 27 unidades trabalhando em união, em integração contra o mesmo mal, que é a violência contra criança e adolescente. A Operação Acalento combate crimes de violência contra crianças e adolescentes. Parte das vítimas atendidas na operação sofreram com crimes como maus tratos e tortura. É uma triste realidade, mas no mundo inteiro as crianças e adolescentes, elas são vítimas de algum tipo de violência. Física, psicológica, sexual. E o outro dado triste é que boa parte desses agressores são os próprios familiares, pais, parentes. E na maioria dos casos ela ocorre dentro do ambiente familiar. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, houve aumento nos casos de violência infantil durante a pandemia, período em que as crianças passaram mais tempo em casa. As autoridades alertam para os sinais que podem indicar perigo, como mudança no comportamento das crianças. A escola pode ser a primeira barreira contra esse tipo de violência. Então a gente pede que os professores fiquem atentos, as escolas fiquem atentas. Vamos falar de educação? O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares quer implantar o modelo em 216 colégios públicos até 2023. Mas o novo método será debatido com a comunidade. A parceria do Ministério da Educação com o Ministério da Defesa visa melhorar a pedagogia e administração em escolas públicas com baixo índice de desenvolvimento e com alunos em situação de vulnerabilidade social. O foco é no ensino básico e a adesão ao programa é voluntária. Uma das ações necessárias para a implementação do programa é a realização de uma consulta pública formal com a participação da comunidade escolar, incluindo aí os pais e os alunos da escola. 127 escolas públicas de todo o país aderiram ao programa de gestão compartilhada. É o maior projeto educacional que nós já tivemos na rede pública de ensino aqui no Distrito Federal. Essa escola hoje é totalmente diferente do que era há anos atrás. A meta do governo é implantar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares em 216 escolas até 2023. Os objetivos estratégicos estabelecidos são a melhoria da gestão escolar, do ambiente escolar, das práticas pedagógicas e do aprendizado e o desempenho escolar dos alunos. Os Jogos Olímpicos de Tóquio começam nesta semana. A delegação brasileira vai competir em 35 modalidades, com mais de 25% de atletas oficiais das Forças Armadas em sua composição. Os Ministérios da Cidadania e da Defesa criaram em 2008 o Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento. A delegação brasileira conta com oficiais das Forças Armadas em sua formação. O Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento selecionou atletas da Marinha, Exército e Aeronáutica para competir em diversas modalidades, como atletismo, esgrima e ginástica artística. Com um investimento anual de cerca de 38 milhões de reais, a Bolsa é uma parceria entre o Ministério da Cidadania e o Ministério da Defesa. O alistamento para incorporar ao programa é feito de forma voluntária por meio de edital público. O atleta que consegue ingressar no nosso programa, ele vai receber um soldo com 13º e férias, equivalente ao posto que ele está ocupando, a graduação que ele está ocupando, seria como soldado, cabo ou sargento. Ele vai usufruir, como os demais militares de carreira, das instalações, do apoio de saúde completo, nutricionista, dos refeitórios e também vai ter oportunidade de se encaixando no calendário que nós temos de competições, participar de competições nacionais e internacionais conosco. O boxeador na categoria até 81 quilos e terceiro sargento do exército, Keno Marley, utiliza os recursos do programa e está a caminho de Tóquio. O exército brasileiro tem uma importância bem grande na minha vida, na qual eu consigo me manter no esporte, em alto rendimento. Um momento bem complicado com a pandemia e em um certo momento o país estava quase completamente fechado, mas mesmo assim consegui manter o alto nível de treinamento. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui. Ótimo início de semana para você e até amanhã.